E aí rapaziada de Panelas, eu estou aqui com Caju e Castanha Vamos esquecer essa história de política, de oposição e situação E levar esses dois camaradas aqui para o Festival Internacional de Jiricos E aí, tá bem? É o Correndo em um e Cajuzinho Correndo em outro Oxe, tô fora, depende Mas a corrida do Jirico é boa demais, é a corrida internacional do Jirico Vamos lá, se Deus quiser Vamos fazer a festa aí em Panelas Panela, um abraço Um abraço para o Walter, para o Brito Lucena e para o Alexandre de Saraiva Valeu, um abraço